Eu só vou complementar aqui com alguns pontos que também a gente precisa esclarecer. Primeiramente, está sendo feito nesse momento um cadastramento, um levantamento das pessoas que vão receber os cupons. De acordo com esse mapa. Deve estar um pouco difícil para vocês conseguirem enxergar esse mapa. Mas nós temos aqui, depois quem quiser olhar, e vamos, se já não tiver na internet, vamos pedir para colocar no site do Ministério Público. Para que todos possam ver com mais precisão as comunidades que são da bacia hidrográfica do Muro Cupi. Aquelas, portanto, mais próximas do Muro Cupi, que são nesse primeiro momento atendidas pelo cupom alimentação de 670 reais. Como dito pelo Felipe, nós ainda não sabemos por quanto tempo essas famílias vão receber esse valor. Por quê? Pode ser pouco tempo. Porque tem um limite, um valor limite de 65 milhões. Nós temos um valor por família, 670 reais. Mas nós não sabemos ainda quantas famílias é que vão receber, porque esse trabalho está sendo feito, esse levantamento e cadastramento está sendo feito. Quanto mais famílias, aí menos tempo. Porque o valor de 65 milhões vai ser atingido mais rapidamente. Quanto menos famílias, mais tempo elas vão receber. Quando a gente souber a quantidade exata de famílias que vão receber o cupom, o que deve ficar pronto até o final de novembro, de acordo com os prazos que a gente estabeleceu com a empresa. Nós vamos poder calcular quanto tempo cada uma dessas famílias vai receber nesse caráter emergencial. Então pode ser dois meses, três meses, quatro meses, não sabemos. Não tem como prometer, garantir quanto tempo pode ser. Vai depender desse valor total que é o de 65 milhões. Quando acabar o valor, aí só vai receber aquele que a auditoria identificar. Quando a auditoria terminar, vai identificar quem foi realmente atingido de alguma forma, seja a saúde, seja o impacto econômico, na agricultura. Essa unidade familiar atingida, comprovadamente, em fevereiro de 2018, vai receber um salário mínimo por 12 meses, descontando o valor que já recebeu. Então o Felipe explicou isso, mas é um pouco confuso, então eu gosto de reforçar. É importante falar, por exemplo, aqueles que não estão contemplados, aqueles que não estão nesse mapa, não vão receber? Então já vieram me perguntar, o pessoal de Abaetetuba, o pessoal que não está no mapa, pode ser que recebam. Se for identificado que foram atingidos, porque essa auditoria, ela vai verificar a situação de todo mundo que pode ter sido atingido. Não só de quem está dentro do mapa, mas de quem está fora também, todo mundo. Inclusive Abaetetuba, tem que verificar, tem que... Se essa auditoria constatar que houve sim um impacto econômico, ou de saúde, ou ambiental, para alguma família de outro local que não está aí, essa família vai ter direito, pelo TAC, a esse salário mínimo por 12 meses. Então, isso aqui é um adiantamento para aquelas famílias que a gente presume que foram atingidas por estarem próximas ao Murucupi. Porque a gente tinha que definir algum critério, o Felipe já falou quais eram os critérios possíveis, nenhum critério era perfeito, os outros pareceram piores do que esse, esse pareceu mais coerente com o que a gente entende que aconteceu em fevereiro de 2018. As famílias que estão no mapa, em tese, pode acontecer de alguém estar recebendo, então, o benefício de R$ 670,00, e vem a auditoria e diz, olha, essa família não foi atingida. Aí a pessoa deixa de receber o benefício. Não vai ter que devolver o que já recebeu, mas não vai receber mais. Porque tudo gira em torno de a gente saber quem realmente foi atingido. Essas pessoas é que tem que ser priorizadas. Como o dinheiro não é infinito, ele tem que ser direcionado para as pessoas atingidas. E no primeiro momento ele vai para esse mapa, essas comunidades que estão na bacia do Murucupi, e depois quando a gente descobrir onde foi o impacto e quem foi realmente afetado por meio de uma auditoria independente, com acompanhamento de todos nós e essa participação que o Felipe pediu para todos vocês, aí nós vamos saber quem vai receber os 12 meses de um salário mínimo. E nesse primeiro momento, enquanto nós estamos identificando as famílias do mapa, porque o mapa a gente já sabe e as comunidades a gente já sabe. Mas quem é que mora aí dentro? E a gente precisa ter o nome das pessoas, as informações, o documento para poder fazer o cupom alimentação. Então a empresa Hidro, ela já contratou uma entidade que está providenciando esse cadastramento das pessoas. Isso está ocorrendo nesse momento, vai continuar ocorrendo no mês de outubro, novembro, até que a empresa saiba todo mundo que vai receber o cupom alimentação. Por isso é importante que todos recebam e auxiliem esse cadastro. Auxiliem como? Nós já tivemos informações, por exemplo, de pessoas que se recusaram a receber essa entidade de cadastro, porque não confiam na entidade, acreditam que podem, enfim, estar com alguma intenção ruim. Mas nós então estamos aqui avisando que a entidade contratada pela empresa Hidro, ela precisa fazer esse cadastramento, as pessoas precisam colaborar com isso. Até porque senão vão ficar sem o cupom. Aquelas pessoas que a empresa está indo visitar de casa em casa. Às vezes ela chega numa casa, não tem ninguém, ela vai para outra. E o que fazer? A ideia é que depois de um tempo a empresa volte de novo naquela casa que não tinha ninguém. Mas é interessante também que vocês busquem, corram atrás também. Olha, eu estava viajando, eu passei esse mês fora, ou por algum motivo eu não estava, quando passou o cadastramento, mas eu tenho direito, desde que você demonstre que mora lá, que estava lá já pelo menos de fevereiro em diante, de fevereiro para trás, porque a pessoa tem que estar lá em fevereiro. Se a pessoa chegou lá, esse é outro ponto também. Então tem que colaborar. E se a pessoa, se você tem informação de famílias que entraram lá depois de fevereiro, a gente sabe de invasões, enfim, gente que foi para lá depois de fevereiro, e gente que pode estar indo para lá agora, de olho inclusive no cupom alimentação, falar, ah, vamos receber cupom, todo mundo que está no mapa vai receber. Então eu vou entrar, vou entrar, vou me instalar, porque eu vou receber. É, só que essa pessoa não vai receber, porque ela tem que comprovar que estava residindo lá em fevereiro. E se vocês souberem desse tipo de situação, denunciem. Lembrem que quanto mais gente entrar, menos tempo de recebimento resta para quem realmente deveria ter direito. Então cada pessoa que entra de carona sem ter direito, acaba prejudicando os outros. Acaba prejudicando quem realmente tem direito. Então é importante vocês ficarem atentos a essas situações, primeiro, de pessoas que têm direito, e por algum motivo não foram cadastradas, ou porque não estavam em casa, ou porque se recusaram a atender. Aí vocês precisam ficar atentos para que essas pessoas não fiquem de fora. E as pessoas que entraram depois de fevereiro, invadiram depois, mais recentemente, para que essas pessoas não possam receber, senão elas vão prejudicar aqueles que efetivamente merecem esse valor que foi obtido no TAC do Ministério Público. Ok? Então são esses os lembretes que eu acho importantes, para que não haja mal entendido, não haja erro de comunicação, e para que possa haver essa colaboração, para que o trabalho da empresa, quanto antes a empresa conseguir terminar esse cadastramento, melhor. A gente já analisa as informações e já pretende iniciar agora em dezembro os pagamentos. Eu queria só também pontuar, exatamente pegando o gancho aqui colocado pelo doutor Negrini, para que se evite esses erros de comunicação, é que depois, na ocasião de inscrições, se tiver algum representante da IDRO que possa se inscrever, usada a palavra, exatamente para esclarecer para a comunidade que está aqui, quem efetivamente é a entidade que vai estar a campo, que está em campo, exatamente fazendo esse trabalho de confirmação de cadastro. Eu acho que isso é uma grande oportunidade, para que todos saibam quem é a entidade, se eles vão estar identificados, como é o nome, se vão estar de crachá, que vai bater as portas de cada um dos senhores. E deixar também um contato, um telefone, algum contato, para aquela pessoa que se sentiu prejudicada nesse cadastramento, que ela possa entrar em contato e informar, ou inclusive denunciar, falar, vocês estão cadastrando gente que não merece. Aliás, para esclarecer também quanto a isso, eu recebi também informação, olha, essa entidade está cadastrando gente que entrou depois, que invadiu agora em julho. Cadastrar, a entidade tem que cadastrar todo mundo. Ela tem que cadastrar todo mundo. Mesmo que a pessoa que entrou hoje, ela tem que pegar o nome e documento da pessoa. Mas ela vai pedir a documentação de residência e o que vai acontecer é que essa pessoa vai ser excluída porque não vai comprovar a residência. As outras pessoas mesmo vão afirmar, olha, ela não é daqui, ela entrou agora, enfim. O fato de ela ser cadastrada agora, pegarem o nome e documento, não significa que ela vai receber. Então, mas é importante vocês acompanharem. Se eventualmente já tiver encerrado as inscrições, tem um tempo também, e eventualmente nenhum representante da IDRO tenha se inscrito, eu sugiro aqui, se for consenso, por se tratar de uma situação de utilidade pública mesmo, e de esclarecimento, e de repente a gente abra aqui um momento para algum representante da IDRO esclarecer quem é a entidade, como é o nome da empresa. Será que a Luana poderia... Não sei se a Luana poderia... O nome da entidade. Pelo menos dizer o nome da empresa, daqui a pouco aqui, está a Luana. Mesmo que eventualmente não tenha se inscrito, porque eu acho que é de interesse de todos para que efetivamente se tenha esse esclarecimento. Quem é que vai estar lá batendo a porta dos senhores. Um outro ponto que eu acho importante a gente deixar bem claro nesse trabalho da Força-Tarefa, é exatamente que este TAC assinado, como já vinha sendo dialogado com a comunidade desde uma audiência pública que nós fizemos aqui em abril, ele exatamente diz respeito apenas às medidas emergenciais. Um telefone de contato, ou um e-mail, alguma coisa que seja... Ele apenas... Eu acho que é só o microfone que está aberto do doutor Negrini. Eu vou pedir para ela dar o recado sobre isso. Pode ser agora? E só finalizar aqui, tá? É que, exatamente, de respeito apenas às medidas emergenciais, e que o Ministério Público, por meio da Força-Tarefa, continuará o seu trabalho de investigação sobre todos os aspectos que se fazem necessários de acordo com o nosso dever de ofício, quanto órgão de tutela dos interesses socioambientais, sociais, enfim. Nós continuaremos com as nossas investigações, tanto na seara cívico quanto na seara criminal, e acompanhando na seara administrativa por meio do órgão licenciador. Então, isso é a nossa tarefa, e o TAC diz respeito apenas às medidas emergenciais. Aquilo que já houve consenso sobre as medidas emergenciais, que é isso que a gente está tentando esclarecer para cada um dos senhores aqui. Aí, nesse momento, eu acho que seria de bom avalia que você pudesse esclarecer, acho que isso é consenso, independentemente do que tenha sido inscrito, mas é exatamente porque é um esclarecimento superimportante para as comunidades. Quem é que realmente vai estar lá batendo a porta de cada um dos senhores? Com a palavra, fique à vontade. A empresa que está no campo chama-se Praxis. Eles geralmente estão utilizando um colete laranja ou um colete amarelo, esverdeado, visitando toda essa área. Existem 80 pessoas em campo que foram contratadas localmente para fazer esse trabalho. Essas pessoas estão distribuídas em todas as comunidades ao mesmo tempo. Então, como o doutor Ricardo e o doutor Lécio informaram, essas pessoas estão passando nas casas, mas no caso daquelas pessoas que estão ausentes, haverá o retorno nessas casas. Eu vou chamar a Cláudia, que representa a empresa Praxis, que está aqui, para dar um pouco mais de informação, mas eu gostaria que vocês anotassem o nosso número 0800. Eu sei que muitos já possuem o número do nosso canal direto, mas eu aproveito para vocês anotarem. É 0800-721-0794. 0800-721-0794. Ok? 0800-721-0794. Esse é um canal de comunicação 24 horas. Esse telefone aceita a ligação no celular, por exemplo, é o 0800-721-0794. Aceita. Tem que ter crédito no celular, nem que seja um centavo. Olá, boa tarde. Já conheço alguns aqui, porque eu sou da Praxis, a coordenadora da pesquisa, e a gente trata pesquisa, é um cadastro, mas a gente trata como censo. Por que é o censo? Porque a gente está passando em todas as edificações, edificações são os imóveis, as construções, nessa área que é a bacia do Morucupi. A gente já está com uma abrangência, são todas as áreas, então a gente está com 80 pesquisadores distribuídos em todas as áreas, então todos os bairros, alguns já foram finalizados, mas todos os bairros têm pesquisador atuando. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, que é em relação à metodologia da pesquisa. A Praxis, a gente é uma empresa de Belo Horizonte, a nossa sede fica em Belo Horizonte, a gente tem 30 anos de experiência em pesquisas sociais, de planejamento urbano e ambiental, e a gente utiliza a metodologia do IBGE, que é a metodologia oficial que o governo brasileiro utiliza para levantamento populacional. Então o que a gente usa? A gente sai com os pesquisadores, que eles estão usando um colete laranja, verde, amarelo, fluorescente, eles têm um crachá de identificação e uma carta de apresentação. Esses pesquisadores, vocês vão perceber, quem já passou pelo cadastro, eles têm um mapa na mão. E como é a construção desse mapa? A gente divide toda essa área em setores. Certo? E são pequenos quadrados, que é a responsabilidade identificados pela imagem de satélite, e cada ponto, cada edificação, tem um número de identificação para a gente ter o controle e a certeza que foram passados em todas as edificações. O pesquisador, no momento que ele está em frente à residência, à casa, ele marca um ponto de GPS para dizer que ele foi ali. A gente tem o nome desse pesquisador que foi, e ele tira uma foto, que são comprovações de que ele esteve naquele local. Correto? Então, por meio desse mapa do pesquisador, às vezes vocês podem achar, olha, o meu vizinho foi cadastrado para esse pesquisador, e eu moro exatamente ao lado dele. Mas não necessariamente esse pesquisador está com responsabilidade de passar na sua casa, porque pode ser que você não esteja dentro desse limite do mapa dele. Correto? Então, é só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. O pesquisador, ele pode estar na sua rua, mas não necessariamente ele vai passar em todas as casas da sua rua, porque ele tem um limite diário. Então, o doutor até comentou, para falar com o pesquisador, ah, não passou na minha casa. Você pode falar com o pesquisador, que eu sei que todos estão ansiosos em relação a isso, mas em alguma medida o pesquisador pode falar, olha, a sua casa não está na minha área. E eu queria que vocês compreendessem isso. Ok? Não porque a sua casa não vai ser pesquisada, mas porque a sua casa não está na área de pesquisa do pesquisador. Tá bom? Só para vocês entenderem a metodologia e ficarem seguros que a gente tem identificação, a imagem de satélite, de que todas as casas estão sendo visitadas. Ok? É isso. Obrigada. Então, nesse momento, a empresa contratou a Praxis para fazer esse trabalho para exatamente lá para dezembro já começar a pagar. Tá certo? Mas a auditoria independente vai ser um outro processo que já é estabelecido em uma outra cláusula. Tudo bem? Não sei, senhores. Acho que a gente já poderia abrir para a gente poder dinamizar o nosso trabalho. Poderíamos abrir para as perguntas, que aí a gente vai, como disse o doutor Negrini, provavelmente é natural isso, que muitas perguntas acabam sendo as dúvidas de muitas pessoas. Então, talvez uma pergunta é a dúvida de muitos. Então, a gente dinamiza logo. Então, já vamos abrir aqui exatamente para as perguntas. Já podem ser chamadas aí as pessoas? Podem ser chamadas as pessoas? Chama em bloco? Chama em bloco? Chama em bloco? Acho que teve... Pega para eles. Ah, tá. Só atendendo até a um pedido que foi feito, que talvez seja também a dúvida de muita gente. Como não está fácil de ler o mapa, enquanto organizam aí para iniciarem as perguntas, o Felipe vai dar uma lida aqui, você lê aí? Porque você lembra como é que foi... Pediram para ler que não dá para ler o nome das comunidades, mas é importante que vocês saibam o seguinte, a gente fez questão de colocar o nome do bairro e da comunidade, mas tem uma ressalva na cláusula de que, ainda que o nome não esteja aqui, mas a comunidade esteja nesta área geográfica do mapa, ela tem que nos procurar que a gente vai fazer a inclusão. Então, vamos lá. Número 2, uma área que a Alunorte denomina de risco, mas está dentro do bairro Bom Futuro, que é o 5. Não sei se vocês conseguem identificar aí no mapa. Número 3, é Itupanema, que é o de cima lá, a poligonal toda, que é um bairro. Vila Nova de Itupanema, e a gente é conhecido também como Itupanema. Número 4, Jardim Cabano 1 e 2. Número 5, Bom Futuro. Número 6, Burajuba. Número 7, Jardim Paraíso. Número 8, Vila dos Cabanos. Número 9, Pioneiro. Número 10, Jardim das Palmeiras. Número 11, Beira Rio. Número 12, Novo Horizonte. Número 13, Novo Paraíso. Número 14, Laranjal. Número 15, Boa Vista. Número 16, Renascer em Cristo. Número 18, São Francisco. Número 19, Água Verde. Pulou aqui o 17, mas explicando, ainda que a comunidade não esteja com o nome aqui, ou não esteja identificada, se ela estiver dentro desta área geográfica que está no mapa, é só nos procurar que a gente inclui o nome da comunidade aqui. Tá? E, independentemente disso, a empresa vai fazer o cadastramento de todo mundo que mora nesta área geográfica. Tá? E aí a gente analisa, se vocês chegarem, olha, existe uma comunidade aqui, que está no quadrante número 18 aqui, que não foi identificada aqui, é a comunidade X. de vocês nos procurem, que a gente vai analisar e ver a possibilidade de incluir aqui, ou se nem for necessário incluir, se já estiver no cadastramento, a gente vai analisar isso também. Tá? Então, com a palavra, o cerimonial. Eu vou pedir só realmente para complementar, a Mirna nos lembrou bem, é importante que vocês também nos apresentem, e essa é uma oportunidade para isso, como dito no início aqui da nossa fala, sugestões sobre como vocês acham que deve ser feita a representação para o comitê de acompanhamento do TAC. Esse TAC, ele vai ser acompanhado por todo mundo, todo mundo que quiser fiscalizar, acompanhar, o Ministério Público vai ficar o tempo todo, mas foi previsto, foi prevista a criação de um comitê de acompanhamento, quer dizer, é um grupo pequeno, não pode ser muito grande, senão também fica inviável, mas um grupo pequeno de pessoas, representando diversos setores, das comunidades, mas não apenas das comunidades, Ministério Público, sindicato, empresa, governo estadual, enfim, são os setores envolvidos no TAC que precisam fiscalizar e acompanhar o cumprimento desse TAC. E nós gostaríamos de ouvir as comunidades também, se tem sugestões, ideias, de como vocês acham... Para que a gente possa depois, enfim, instrumentalizar a composição desse termo, desse comitê de acompanhamento do TAC, porque para nós é fundamental que não haja depois questionamentos, é claro que é impossível a gente pegar um grupo pequeno de pessoas e dizer que elas estão representando perfeitamente um universo enorme, é difícil, mas a gente precisa de uma representação mais adequada possível para as comunidades nesse TAC, que nós contamos com sugestões para que depois a gente possa elaborar um mecanismo, editar um instrumento para formalizar a composição desse comitê de acompanhamento. Então, é interessante que vocês opinem, se puderem, se quiserem, a respeito disso também nessas falas de vocês. Obrigado, vamos ouvir agora. Obrigado. Obrigado.